Por onde se olha, eles estão lá. Formatos diferentes, grandes, pequenos, coloridos. O chocolate domina lojas especializadas e supermercados nessa época. Dá pra dizer que este é o período mais doce do ano. Não pra esse pessoal que mora em Jaú. Por aqui, o ovo de Páscoa tem gostinho salgado. Este é o ovo oxinha, ou o coxinhovo. Qualquer que seja o nome, anda fazendo sucesso e vai deixar a Páscoa de muita gente com outro sabor. E esta história toda começou com um pedido pra lá de Inusitado. Eu achei um desafio. Eu falei assim, Karina, só você mesmo, minha amiga. E aí ela me mandou o inbox. É meu aniversário e eu amo o coxinho, ela é um escândalo. E ela começou, aí me mandou o inbox, uma foto. E que ela queria o bolo de coxinho. Quando a Dora criou o Kituti, não imaginava que atrairia tantos fãs. Curiosamente, a especialidade da Dora são os doces. Ela é boleira, profissão que também entrou na vida dela. Por acaso, a Dora não tinha essa pretensão de entrar pro ramo dos bolos. Só que há 25 anos, quando morava ainda na zona rural de Santa Cruz do Rio Pardo, precisou fazer um bolo de aniversário pro filho dela, que só tinha 2 anos de idade. Depois disso, percebeu que tinha talento pros doces. Fez muito sucesso em Santa Cruz do Rio Pardo. E continuou aqui em Jaú. No sítio você não tem onde comprar. Então eu fiz, aí faz do marido, aí faz da filha, vai fazendo. Depois eu vim pra Santa Cruz do Rio Pardo e comecei comercialmente. Porque aí eu tinha vizinhos. Na época, sem celular, sem nada, sem YouTube, pra você buscar coisas que você quer. Só que ela nem se preocupava em fazer ovos e chocolate. Tinha algumas formas que não usava há muito tempo. Por isso, o período de Páscoa costumava ser tranquilo. Até ela fazer o ovo xinha. Nossa, tá uma loucura. Eu realmente, eu não trabalho, não era assim por ser com, por encomenda, tudo tranquilo. Você consegue administrar a agenda e ter um controle. Agora não. Eles vêm buscar uma e querem levar duas, três. Em 15 dias, ela já fez quase 100 unidades. Ela produz duas versões, inteiros ou metade, pra comer com garfo ou colher, igual aos ovos de chocolate artesanais. É um entra e sai na loja que ela precisou contratar três funcionários. Pro Fernando, que estava desempregado, foi uma boa. Comecei ontem já com o número de pedidos que tem aumentado, tem fortalecido aí o mercado de trabalho, né? A Erika ligou pra fazer a encomenda. Correu pra garantir o dela. Foi mais por curiosidade mesmo, né? A gente acabou vendo a propaganda e veio pra conhecer. E esse ovo e depois tem a sobremesa de chocolate? Aí tem a sobremesa, por causa das crianças. Mas acho que o meu vai ser esse. E não é por acaso que a Dora tem esse espírito empreendedor que ela já pensou em uma nova dica de presente que envolve coxinha. Dora, já que não tem o Dia Mundial da Coxinha ou o Dia Nacional, quem sabe possa até ter, mas o pessoal não costuma comprar muita coxinha pra dar de presente, você já pensou em uma outra oportunidade aí de agradar os fãs da coxinha, né? Pra quando? Pensei, pros apaixonados por coxinha e por quem quer que seja, um coração de coxinha. Dia dos namorados, então. Vamos ter um coração de coxinha. Eu tenho que fazer o teste ainda, mas eu vou fazer um coração de coxinha. Ah, vou! Agora não tem desculpa pra não presentear o amigo, a namorada ou alguém que tenha intolerância à lactose. Ou prefere não comer doce. Só não vale se estiver de dieta.